Conheça a 10bet, a nova parceira do Glorioso Connection, e é a sua mais nova opção pra fazer aquela fezinha. Quer conhecer melhor? Link na descrição ou no QR Code que tá aparecendo aqui na tela. E com o cupom GLORIOSO10 você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. 10bet. Informação do Léo Bessa, só estou replicando a informação do Léo Bessa. Se você não puder falar nada, você não fale. Falou que Alberto Bial não vinha mais pro Botafogo. Botafogo já tá treinando. A gente fala novela Bial, como é que faz isso aí? Novela Bial. Novela Bial faz sentido, né? Pelo menos a gente não faz que nem o Fluminense, que faz um bandeirão do Pedro Bial, tem que escrever Pedro Bial. Caramba, olha, eu só vou falar sobre isso, eu me recuso a responder essa resposta. Só falo sobre esse assunto no programa... Do Bial. Conversa com o Bial. Caraca, olha, eu tô mais antenado do que vocês, cara. Pô, eu não vejo televisão desde que eu tinha 10 anos de idade. Eu também não, mas tem essas conexões, cara. Tem que ter, pô. Às vezes eu tô almoçando e o cara tá vendo no restaurante lá Mulheres de Areia. Tô ouvindo o Tonho da Lua falando, cara, pô. Mulheres de Areia tá passando? Tá passando, vale a pena ver de novo, cara. Pô, detalhe, eu acompanhava, cara. Eu também. Mexe comigo, tá? Eu também. Eu lembro do seu Donato, o seu Donato era o bravo. Pô, é, meu irmão. Você não acha que falando de Mulheres de Areia, você vai fugir da resposta? Exatamente, cara. O Bento é muito inteligente, cara. Tô aqui só pescando. Mulheres de Areia. O Bento é muito inteligente, cara. Meu Deus do céu, cara. E treinador mesmo, hein? Juro, cara. A gente é fugido dessa, cara. Então, assim, realmente, a gente... O nome do Pedro era um dos que estavam cotados. Pedro é um... Se estiver nos vendo, Pedro, porra, é um... Eu sou um fã dele. Sou um fã. A vinda dele seria, sem sombra de dúvidas, um up para o nosso projeto. Hã? Alberto. Alberto Piau. Eu falei Pedro? Falou Pedro. Mas, assim, vale também para o Pedro. Não, 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 pô. Não, se o Pedro viesse aqui ia ser maneiro. Caraca, meu irmão. Que bizarro, cara. Mas o Alberto, se viesse aqui ia ser muito maneiro. Jura, volta e vá. Chama o bar aí, cara. Vamos voltar. Isso aí já é com gás, já, cara. A gente vai fazer um programa em breve aqui com Jamal e Alberto Piau. Então, eu sou um grande fã do Alberto Piau. Sem sobreduz o nome dele. Seria um bom nome de piso. É um cara de muita experiência. E a gente teve até, avaliando o nome dele, óbvio, um superprofissional que estava no mercado. Mas hoje, na atualidade, tá? A gente vai com um treinador promissor, que é um prata da casa nosso. Essa notícia atual de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.